Vamos voltar 22 anos no tempo, quero ver quem sabe... Essa aqui foi a que começou tudo, na verdade, né? Perdoa se estou te ligando, amor nesse momento Mas me fazia falta esgotar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer O quê? É tanta saudade morando em meu peito Quero ouvir Vida Sei que o carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem O quê? Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não senti nada com sua partida Mas com o seu dedo não citava o som Eu estou morrendo Eu estou morrendo É tanta saudade Vida Quero ouvir Meu mundo fica tão vazio Devolva minha vida Devolva minha vida Devolva minha vida Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Se os dias quentes são tão frios Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Devolva minha vida Devolva minha vida Eu quero ouvir Perdoa Só por um instante Sua respiração K.L.P.! K.L.P.!